Pode. Eu acho que você sabendo utilizar os treinamentos, por quê? Porque são esportes que têm umas particularidades diferentes uma da outra, mas você conseguir adaptar isso dentro do processo de campo, num treinamento de futsal em campo e num treinamento de campo de futsal, é bem válido, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser muito específico. Até no último curso que a gente teve, no último ou no penúltimo, tivemos o treinador de goleiro, o Carlão Bracali, que ele é do futsal, ele é do Magnus, e ele falou especificamente isso aí. Ele falou bastante, bateu bastante nessa tecla aí, foi bem legal. que tudo pode ser usado, mas respeitando as particularidades do esporte, tá certo? Bom, mais uma pergunta por enquanto até aqui. O futsal colabora muito nos aspectos de agilidade, flexibilidade e tempos de reação, né? Acho que você quis dizer, mas... Então, exatamente. Tem uma gama de treino, uma coisa muito específica dentro do futsal, que a gente pode trabalhar no campo, sim. Mas aí a gente tem que ter um contexto também que é assim, o gol é maior, a gente tem uma grama, a gente cai de uma maneira diferente. Então, é isso que eu falo de trabalhar dentro da especificidade. Usar esses tipos de treino que o futsal trabalha muito bem, que é de agilidade, flexibilidade, mas dentro do contexto também que o goleiro se situa dentro da área onde ele vai atuar, que é o campo, né? Então, eu sou totalmente a favor de usar essa... de mesclar essas duas modalidades, mas trazendo a especificidade também, tá certo?